Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Meu nome é Alexandre Victor de Carvalho, sou professor de Direito Penal e Processual Penal do Supremo Concursos e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o curso de carreiras jurídicas que o Supremo oferece para que vocês possam se preparar para os concursos da maestratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, são vários concursos que são ofertados por todo o Brasil de carreiras jurídicas e o Supremo oferece, portanto, esse curso para que vocês possam se preparar para que tenham êxito nesses concursos. A minha matéria refere-se à teoria da norma e teoria do crime. Eu ministro aqui no Supremo, nesse curso de carreiras jurídicas, esses dois temas, que são temas extremamente importantes no âmbito do direito penal para que os candidatos possam obter êxito nos concursos. A teoria da norma, ela tem um grande espectro, um âmbito muito grande de matérias, matérias mais importantes e interessantes. Então, por exemplo, o âmbito de eficácia temporal da lei penal, ou seja, análise da lei penal no tempo, quando houver sucessão de leis penais no tempo. Como que a gente deve proceder? Qual lei penal deve ser aplicada ao fato praticado, ao fato criminoso praticado? Qual lei penal que deve ser aplicada a esse fato? Nós vamos examinar tudo isso na análise da lei penal no tempo, inclusive o chamado tempo do crime, né? Também no âmbito da teoria da norma, nós examinamos o âmbito de eficácia espacial da lei penal, a chamada lei penal no espaço. Nesse contexto, a gente analisa o lugar do crime, a gente analisa os princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço, como o princípio da territorialidade, como o princípio da defesa, etc. E também, no âmbito da chamada teoria da norma, nós examinamos o chamado concurso aparente de normas penais. Ou seja, aquela hipótese em que um fato criminoso, aparentemente, ele se amolda, se subsume a mais de um tipo penal. Mas, na realidade, nós só vamos aplicar a ele um tipo penal, ou o fato criminoso só vai se subsumir a um tipo penal. Então, vamos estudar os variados princípios que resolvem o chamado concurso aparente de normas penais ou concurso aparente de leis penais. Agora, creio eu que um conteúdo importantíssimo que vamos examinar nesse curso sobre carreiras jurídicas é o referente à teoria do crime. Teoria do crime que é extremamente significativa, extremamente importante para qualquer concurso no âmbito do direito, mas especialmente para estes concursos mais importantes, para estes concursos em que as provas no âmbito do direito penal são mais difíceis. Refiram-me a concursos da magistratura estadual, a concursos da magistratura federal, a concursos do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, a teoria do crime é muito solicitada, é muito exigida nestes concursos. E vamos ver no âmbito da teoria do crime, nós vamos ver, primeiro, os sistemas jurídico-penais. Então, vamos começar analisando os sistemas que construíram o chamado conceito analítico de crime. Então, vamos ver a teoria causal clássica, vamos analisar a teoria causal neoclássica, vamos examinar a teoria finalista da ação, vamos examinar a teoria social da ação, assim como vamos examinar as teorias funcionalistas, o funcionalismo racional teleológico de Klaus Roxin, o funcionalismo radical sistêmico de Ginter Jacobs e outros funcionalismos nós também vamos analisar nesse nosso curso. No âmbito desses sistemas jurídico-penais que eu acabei de citar, nós vamos verificar o conceito de ação juridicamente relevante para o direito penal, a ideia de resultado para o direito penal, todas as teorias sobre nexo de causalidade, incluindo a chamada teoria da imputação objetiva, hoje muito, muito solicitada nesses concursos das chamadas ou para as chamadas carreiras jurídicas. Vamos examinar também o que é tipicidade penal, o que é tipicidade formal, o que é tipicidade material, a teoria da tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. Vamos analisar todas as teorias sobre a relação que existe entre tipicidade e licitude, como a teoria de Ernst Mayer, segundo a qual a tipicidade é um indício da ilicitude, ou a teoria de Edmund Metzger, segundo a qual a tipicidade é a racioescende da ilicitude, ou teoria da identidade, como outros a denominam. Examinaremos também a chamada teoria dos elementos negativos do tipo. Vamos nos aprofundar na análise da ilicitude e das excludentes referentes a ela, ilicitude. Vamos também analisar a culpabilidade, as diversas noções de culpabilidade, a culpabilidade psicológica pura, a culpabilidade psicológico-normativa, a culpabilidade normativa pura, as culpabilidades funcionalistas dentro dos funcionalismos de Roxin e de Jacobs. Também nos ateremos aprofundadamente aos erros essenciais no direito penal, o erro de tipo, o erro de proibição, os erros que incidem sobre as excludentes de ilicitude, as chamadas discriminantes putativas, os erros indiretos, o erro de tipo permissivo. Vamos também proceder a uma análise sobre tentativa, vamos também proceder a uma análise sobre concurso de pessoas. Enfim, vocês terão no âmbito ou na análise da teoria da norma e da teoria do crime, vocês terão um curso bastante aprofundado que os preparará, tenho absoluta convicção, para que vocês possam realizar os concursos com muita chance de obterem êxito nesta matéria do direito penal que envolve os aspectos da teoria da norma e da teoria do crime. Eu queria então concitar a todos, chamar a todos para que venham fazer o curso de carreiras jurídicas do Supremo Concursos. O Supremo Concursos, como todos sabem, como todos têm ideia, como todos já têm referência, é um curso muito consistente para as carreiras jurídicas, é um curso que prepara de modo muito aprofundado aqueles que o fazem para que possam obter êxito nesses concursos para as carreiras jurídicas. O Supremo Concursos prima por uma equipe de professores, além de competente, equipe que conhece o conteúdo das matérias ministradas, é uma equipe muito experiente, é uma equipe que tem uma larguíssima experiência na administração de cursos preparatórios para concursos no âmbito das carreiras jurídicas. Portanto, eu espero todos vocês aqui no curso para carreiras jurídicas, no Supremo Concursos, venham aprender, venham se preparar, venham ser felizes e venham para que a gente possa juntos preparar para que vocês obtenham êxito nos concursos dos quais vocês irão participar. Um abraço a todos, felicidades, espero vocês aqui no Supremo Concursos, no curso de carreiras jurídicas para concursos. Um abraço e até lá.